Muito bom dia senhoras e senhores, 10 horas e 6 minutos, estamos aqui no maior feirão do Brasil. Eu sei que você está acostumado a ver o grande Zé Maria, Zé Maria está se recuperando, tomou uns remedinhos, estava com a gente aqui mais cedo, mas ele não pôde continuar na live, então eu estou aqui para dar aquele bom dia, digno de Zé Maria, com muita alegria, com boa energia, para você que acompanha a gente nas redes sociais, bom dia para você. Muito bem, já tem bastante gente assistindo, então obrigado pela audiência, manda mensagem, na medida do possível a gente vai responder você aqui. Hoje a live é comigo, vem cá Rê, bom dia. Bom dia, estou aqui feliz, dançando Marília Mendonça, quase fui atropelada, valeu amigo, obrigado. E a gente vai fazer por onde, vamos fazer as vezes do nosso querido amigo Zé Maria, e a gente espera trazer para vocês bons negócios, boas vendas, começando a mostrar as ofertas aqui, tem mais de 2 mil carros, são mais de 2 mil ofertas em dois eventos aqui, e a gente já começa mostrando oferta, bom, que eu tenho certeza que vai aparecer aqui o carro que você quer comprar. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, começa com isso aí. Vamos começar, já está na minha frente aqui, o Corsa Windy de 10 mil reais, 10.600 é oferta, o Caio está tentando mostrar, mas tem um carro aqui passando, agora vai. Agora vamos ao ritmo do sertanejo e da sofrência, Corsa Windy, EFI com travas elétricas, o Honor 96 rodou 167 mil, o preço é 10.600, é o carro do Gil, que atende pelo 9, 9454, 9654. Está procurando Corsinha? Essa é a vez. Vamos continuar aqui de jipe? A gente mostra agora para você, para a audiência que está pedindo o jipe Renegade, é o Renegade na FIP, olha, 79,881. O pessoal aqui está vendendo abaixo da FIP por 71,500. Olha, 8 mil abaixo da FIP, o preço está muito bom. É o 2019, rodou 56 mil, o telefone é o 011 99585 8724. Pode fazer o PIX, que já é seu, esse jipe aí, abaixo da tabela PIP. E Renault, quem está procurando o Duster? A SUV da Renault, Renault Duster. Toda original, segundo o dono, o Honor 2015, rodou 65 mil, está bom? Está ok, Tom? 65 mil e o preço 51,800. É o carro do Orlando, que atende pelo 011 9, 9347 7168, é isso? Acho que é um 7, né? 7168, isso mesmo. Agora a gente já vai mostrando aqui, olha, o Fox Highline vermelho. 2015, com 139 mil de KM, 45.500 é o que o Cássio está pedindo, e o Cássio atende pelo 9, 3900 6233. Continuamos para lá ou para cá? Ah, aqui atrás temos um Renegade branco. Ah, a gente quer o Ninho, porque o pessoal da audiência está pedindo o carro barato. Então vamos mostrar a Fiat Uno. Presta atenção, o pessoal já está olhando aqui, eu vou chegar pertinho para enxergar. É o Fiat Uno Way 1.0 Flex, é carro de leilão, ele é completo, tem ar, tem direção. Ele é 2012, rodou 156 mil, o preço é 23,800, é baratinho mesmo. Fala com o Wagner, do 011 96633, 8466, mas vai logo que o pessoal está olhando bastante esse carro. Acho que ele vai vender rapidinho. A feira está muito movimentada, gente. Eu quero mostrar aqui para vocês o movimento. Olha quanta gente rodando por aqui. Essa é a área aqui de baixo, da esquerda. Ali o Caio já virou, vulgo área 2, como diz o Caio. Ele já virou a câmera aí para vocês verem todo o movimento. E agora eu vou mostrar. Ah, a gente queria mostrar o Renegade branco, mas não tem placa, né? Já tem gente negociando o carro. Muita gente pediu esse carro aqui. Ah, o pessoal está pedindo Corolla. Então, por isso a gente mostra aqui para você esse prata. É o Corolla GLI 1.8 Flex. Ele é 2018 e está saindo por R$ 79,900. Eu vou dar o telefone do vendedor. É o 94032-1887. Tem mais esses dois outros telefones aí, se você conseguir enxergar. E a oferta de Corolla. E agora sim, olha. Renegade. Renegade Longitude 1.8 Flex 2020. Por R$ 79,900. É menos de R$ 80 mil. Também atende pelo telefone 94736-7565. Já que a gente está falando de Renegade, mostra aquela versão Army ali, que está bonito. É o Army, é versão Army. É Jeep Renegade Longitude Pneus Novos 2016. 75811 é o que ele rodou. E o preço, R$ 73.500. É um carro bem diferente. O telefone é o 011 962 21 1710. É o carro do Martins. Marcos, a gente tem New Civic. Posso fazer? Pode, pode, pode fazer. Cadê? Tem? Não tem de ver o pedido aqui, ó. Ah, não, não tem. O pessoal está pedindo. Perdão. A audiência está pedindo New Civic. que a gente vai procurar para vocês, ainda não vimos. Ah, a Spin, gente. A Spin é um carro muito pedido. Essa aí, ó. A Spin Active 1.8 2016, com 90 mil quilômetros rodados. Está valendo de R$ 56.500. É o carro do Benedito. É o único dono. Ele atende pelo 011 9 7100 2370. Boa sorte. Muito bem. Obrigado, viu? Olha, bastante gente acompanhando a gente, viu? O Nito, Antônio Cardoso, Ronaldo, Guido Najera, o Nito, Wagner Martins. Nossa, bastante gente. Um beijo para todos vocês. Cadê a nossa amiga Luciana? Ela está sempre acompanhando, hoje ela não está. Ô, Luciana, cadê você, Luciana? Tá bom. Vamos andar para o lado de cá, aqui. Vamos procurar mais carros, ó. Pediram HRV. Estou tentando fit. Pediram fit. Tem um aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Fit. Ô, Murilo. Murilo Ortega, está pedindo um fit. Temos um aqui, 1.4 LX. Manual, câmbio, 24.500. Motor 1.4. Cadê, Caio? Está aqui, ó. Vai sair hoje, né? Aí, ó. Está aí. Esse carro que você está procurando, Murilo? Está aí para você. O Falcão. Atende no 975-96-6820. O pessoal está pedindo de tudo aqui, ó. O Onix Preto. Está aqui, ó. Do lado. Osmar, para você, Onix Preto Turbo RS 2021, 30.000 quilômetros, 85.000 reais. É o carro do Carlos. O DDD é 13, 981738210. Obrigado, Jean-Ricardo. Abraço de Campo Limpo Paulista. O William está pedindo também, é uma Hilux. O Cronos, mas não tem Cronos. Vocês viram o Cronos aqui? É. Vamos para o lado de lá. Vamos para o lado de lá. Porque, ali, ó. HRV que o pessoal pediu. E Fit também, ó. Essa Tiguan. Espera aí. O pessoal está marcando aqui, ó. Fit. É um Honda Fit 2016. 66 mil reais. Para o Ortega, que está pedindo aqui, ó. Márcio, atende você no 96713-1280 para você. Honda Fit LX. Obrigado, Murilo. Obrigado a você pela audiência. E temos, eu vou chamar essa Tiguan aqui. E do lado tem um Cruze ali que é pedido. É blindada essa ou... Isso é Mix? Seu nome? Mix. Mix Ernesto. Tudo joia. Mas seu nome é grego? É grego. Isso. Mix Ernesto. Isso. É. Fala para mim. Tá aí, ó. Tá aí, ó. A Tiguan 2014, TSI, 85900, blindagem nível 3, tudo zerado, pneu blindado, tudo ok. Bacana, hein? O telefone já falou, então é isso aí, 85900. Isso, o número do telefone é 98766-1193. Muito bom, obrigado, viu? Valeu. Mix para você. Tem mais pedido aí? Que mais? Pediram Kombi ou Renegante. Kombi ou Renegante. Vocês querem Kombi também? Mas quem pediu é infiltrado aqui da... Ah, tá bom. Vamos para lá, vamos para lá. Ó, Marcelo está vendendo HR-V, pode vir vender aqui. Vamos para lá, vamos para lá. Pode pedir, ó, carro barato aqui, ó. 29900 é automático esse C3, ó. Carro do Durval, 99975-6237, C3 de 29900. Do lado aqui temos o que? O Ford K. É um Ford K 1.5 com pneus novos, continental, bonitão, com rádio MP3, completo, bonito 2017 por 45800. 983721501, Ford K para vocês aqui. Não fazia correr hoje, não. Ah, tá bom, Caio. Eu vou fazer, vamos arrumar um carrinho para você hoje, está meio devagar, hein? Aí, ó, mostrou? Está filmado, está negociável o preço? Você é São Paulino ou Corintiano? A gente não gosta de futebol, né? A gente negocia dentro de todos. A gente agrada a todos. Se o cara falar que é palmeirense, você fala que é palmeira. É palmeira, né? Derrubou, derrubou o... Olha o vandalismo. Olha o vandalismo. O preço está trabalhando junto com o microfone, hein? Olha o Fusquinho, vendeu o Fusca? Vendeu? Está indo embora? Vendeu o carro? Está vendendo, está bom. Bonito o carro, viu? Vamos andar para lá, que aqui está movimentado demais. Olha o pessoal comendo aqui o milhozinho do Wilton. O pessoal vem no chope do tiozão. Está fazendo sucesso aqui a nossa alimentação, hein? Esse aí é o amendoim. É o amendoim, né? É o amendoim. A Rê gosta do coco, né? Eu vou buscar meu coco. Olha, aqui nós temos um HB20, que é um carro... Vocês pedem muito. É um HB20 Comfort Plus 1.6 2019, completo de R$ 75,900 por R$ 73,900, tá? R$ 9,624, R$ 44,36. Do lado temos um carro barato, só que está sem placa. Vai ficar sem divulgação. Vamos chamar esse daqui, que a galera pede carro de sete lugares. É uma Freeman Precision 2012. R$ 52 mil, hein? Barato o preço. R$ 9,146,7239 para você. É isso aí, ó. Cadê a plaquinha? Rapaz, tem que ter a placa, tem que ter a placa. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco vai começar o box só hoje. Aqui temos um Nissan Kicks também, SL 1.6 2019. Olha a quilometragem. 59 mil quilômetros, R$ 93.200. Tem gente negociando. É o Wendel que está vendendo. 982532446. Renata, o que você achou de legal aí para você, Rê? Bom... Que tipo de carro você gosta, Rê, que eu não sei. Olha, eu gosto de... Eu gosto bastante de Jeep. Eu gosto de carro grande. Sabe o que eu gosto? As pessoas acham engraçado. Eu gosto de carro de velho. A Corolla. Corolla. É... É... Honda... É aquele que é parecido com o Civic. Eu gosto... Frank Stein, você vendeu? Eu gosto desse tipo de carro. Frank Stein, não, tá? Meu carro é ótimo. Eu tinha um Corolla 2012. Bom... Mas eu gosto desse tipo de carro, porque eu sou grande, eu gosto de carro grande. E carro confortável, né? Que cabe bastante coisa. Mas se você gosta de um Etios... Ó, o carro da Toyota, muito bonito. É o Etios Sedan Platinum, automático, top de linha, segundo o dono. Laudo 100% aprovado. Ele é 2017, rodou 100 mil. E o preço, 60 mil e 800, é o carro do Ney. O telefone dele é o 95556-5874. Bastante opção. Para o Valdir e para o Marcos. Ó, um abraço para o Valdir e para o Marcos. Pedido da nossa audiência. Beijo para vocês. Ah, o pessoal está pedindo a Ecosport. Vamos mostrar. Ó, o Ecosport ali, ó, com oferta para você, para o pessoal que está pedindo. É... Ó, só 10 mil km, gente. Eu já ouviu esse aqui, ó. Eu já ouviu esse aqui, ó. Ah, não. É o Ecosport, ó. Só 39,900. Colocou o preço bem grande em cima, porque o preço está bom. É 2012. Rodou 97 mil. É a Freestyle 1.6 Flex mecânica. É o carro do Valdir, 94724-6905. Ele está aqui, ó, fazendo questão de te receber. Ó, se você gostou, esse aqui também está barato. Apenas 10.770 km rodados, ó. 29,900 é o valor. 2010. Rodou só 10 mil mesmo. Olha, está novo o carro, gente. É 2010. Rodou só 10 mil. Peugeot 207 XS, 1.6 mecânico. Também é do Valdir, 94724-6905. Olha só, maravilhoso. Gente, para quem está perguntando sobre o nosso querido Zé Maria, o Zé teve um probleminha de saúde. Na verdade, ele já toma alguns remédios controlados e são remédios fortes. E ele teve uma alteração nessa receita e esses remédios começaram a dar uns sintomas nele. Então, ele está bem. Ele veio aqui hoje de manhã, inclusive. Nós estivemos com ele. Passou todas as diretrizes para que a gente fizesse, né? E a parte do som, do áudio que ele faz aqui do Feirão também. E foi embora. A esposa veio junto acompanhar. Mas ele está bem. Ele só está em observação e tem que ficar em casa descansando. Mas a gente torce aí. Pedimos as vibrações de vocês também para a pronta recuperação do Zé. E agora, vou fazer a Ranger e vou passar para o Marcos, que ele tem um recado para dar para vocês. É a Ranger Limited. Eu entendi errado? Mas não, a gente continuou. Eu achei que você tinha um recadinho. É a Ranger Limited, a diesel, único dono, 2023, com 6.800 quilômetros. Ó, os carros estão bem novos, ó. 6.800 quilômetros. Hoje no Feirão, 260 mil é a pedida. O telefone é 011-950-1510-63. É o carro do Gilbala. Eu continuo. A gente pode mostrar aqui o Yaris, depois a Europa. Tá, vamos para o Toyota Yaris. Ó, olha que carrão. É o Toyota Yaris 1.3, 16 válvulas. O carro é automático. 2.019, 68 mil de km. 75 mil é o que o Reginaldo está pedindo no telefone 011-956-769123. Vou repetir. 9-567-69123. Boa sorte aí. Ó, o carro está pedindo, o Caio está pedindo um Oroque. Ele trouxe até a tabela FIP. Tá, então, ó, vai. Fala do seu carro. Vem dele para nós. Bom dia, pessoal aí que está acompanhando aí na live, na feira aí, né? Vamos lá. Eu tenho uma Tâncer Oroque, 16, 117 mil quilômetros. Único dono, chave reserva manual, nota fiscal, 67 mil. 5 mil abaixo da FIP, ó. Sem contasso, hein? Oi? Ah, mais ou menos. Mas esse aqui é a única da feira. Não tem outro Oroque aqui na feira. O Oroque com 5 mil de desconto pela tabela FIP, fala. Câmbio manual. Essa Duster aqui, na época que saiu, ela é mecânica Nissan. Legal, ó. Legal, ó. Se você está querendo, pronto, entrega. É só falar com ele. Ele é bom negociador. Tenho certeza que o Adeilson vai fazer uma boa venda para você. Obrigada aí. Boa sorte. Valeu. E agora? Valeu. Obrigada. Ah, vamos lá. A gente tem Honda. Já que eu estava falando, ó. Já que eu estava falando de Corolla, de Honda City. Olha aqui, ó. Carro grande. Esse aqui é grande também. É o City LX automático, 2017. Rodou menos de 50 mil, 49 mil, 124 quilômetros. E o preço, 71,500. Você pode falar com o Fernando no 011,995040397. O carro tem baixa quilometragem, segundo o dono. Kit multimídia e o step dele não rodou. Vamos mostrar aqui o Kwid, ó. O Kwid barato. Está com desconto aqui o Kwid, ó. Completo. Único dono, 2018. 57 mil quilômetros rodados. 36 mil é o preço, era 40, ó. Ele deu 4 mil de desconto, 36 mil. É o carro do Rogério. 011,9-6362-044. Ops, está faltando um número. Ah, não. É 9-6362-6044. Isso mesmo. Voyage, ó. Tem Voyage aqui. É 1.6 MSI, completasso, 2019. 85 mil de KM. Preço, menos de 50. É 49 mil. Carro do Anderson, 011,9-4330-9398. Ó o Coralão. Falamos de Corolla, olha só. O pessoal está te esperando aqui para te vender o Corolla. XEI é o automático, 2013. 154 mil de KM, 60 mil é o preço. E o telefone, anota o DDD, é o 013-974-15-3432. Você fala com o Glauber. Aí, o meu era desse tipo aqui, ó. O que eu tinha era um Corolla desse. É, eu gosto de carro assim, ó. E o Renegade? Mais Renegade aí para você. O pessoal pede bastante. É o Renegade completo, 1.8 flex. 2019 é o ano, 33 mil quilômetros rodados, 82 mil é o preço. O único dono é o carro do José. Atende pelo 011-94749-1970. O telefone da Orochi? Ah, depois a gente volta na Orochi. Então, vamos lá. Vamos lá, obrigado, Rê. Ó, tem pedidos aqui da audiência. Eu achei uma EcoSport, que é essa aqui, ó. Eu não sei qual é o ano que você quer assistir, né? Que você quer ver. Essa é uma 2.0 automática, 2008, por 28.500. É o carro do Antônio. Diz, segundo ele, ó. Não tem nada para fazer. Tem até nota fiscal. 9-7-3-4-3-4-4-4-9-9. O Wellington está pedindo aqui, ó. Renegade vermelho. Não tem. Já foi. E Kombi, ó. Tem uma Kombi aqui, ó. É a única Kombi que eu estou vendo, tá? Eu já vou voltar lá para mostrar o telefone da Orochi, Silvia. Pera aí, ó. Essa é uma Kombi 2009. Ela é motor novo. É uma Kombi standard, né? Com banco e tal, certinho. 42 mil reais. Excelente estado, licenciado e PVA pago. Está com os bancos lá, completo. Caio pode mostrar. Sem trocas, apenas venda, ó. Isso é importante para quem quer Kombi. Com os banquinhos, completa, bom estado. Está aí. Telefone do Murilo é o 973344399. Ele está por aqui. Está assistindo a live. Ô Murilo, você está vendendo essa e essa? Estou vendendo os dois. A Kombi e a Montana. Fala da Montana para mim. A Montana é o único dono. 2012. Cara, abaixo da tabela. Estou fazendo agora. Baixei. É completa? Completaça. Com ar, com tudo? Com ar, tudo. Retrovisor elétrico. Roda de liga leve. Tem o soco MP3. Tem farol de milha. Tem tudo. É completa. Deixa o seu telefone e o preço. É 973344399. Na Montana estou fazendo 37,5 para ir embora hoje. Está bom. Está abaixo da tabela mesmo. Quanto que é? Uns 40? Está bem? 40 mil. 40 mil. 200 e alguma coisinha a tabela. Já que o PVA paga tudo. Vai 37,5 e vai embora. Está bom. Boa sorte. Valeu. Valeu. Boas vendas. Opa. Ouroque está ali na frente. Vamos lá que eu vou pegar o telefone. Qual que é o nome do senhor? Cabral. Cabral, você também está procurando uma? Vem cá, Caio. Eu vou lá com o seu Cabral pegar o telefone da Ouroque. Vamos lá. Você estava vendo na live? Ou não? Não. Vamos lá. Que a Silvia está querendo esse carro também. Está 5 mil abaixo da tabela. O senhor já está procurando esse carro por aí, pelo mercado? Eu estava quase com um negócio feito em 2017. Que ano é essa aí? Essa eu não sei também. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar que o anunciante está ali. O seu Cabral, fala com ele lá. O Cabral veio interpelar a gente aqui. Pessoal, é o Adeilson. Silvia, o telefone dele está aí. 999199917, que o pessoal pediu e a gente não passou. Obrigado. Valeu. O seu Cabral também está querendo aí. Depois paga o café para a gente. Só hoje? Só hoje. Vamos no só hoje. Pessoal, box só hoje é o seguinte. Temos bastante carros com preço de até 6 mil reais. Agora é o box só hoje. 6 mil reais pelo nosso horário. Temos Mercedes, temos Ômega, temos S10, temos Palio e Candy. E esses carros estão com desconto de até 6 mil reais. Começamos com essa Mercedes. É uma classe C. É uma 180, impecável. 2017, 100 mil quilômetros. Entrou na feira por 149. Está à venda por 143. E olha que carro bacana. Puxa aí. E ele aceita a troca. Está aqui. 9, 7, 1, 4, 5, 1, 4, 4, 4. Tudo certo? Beleza? Joia, graças a Deus. Carro novinho, impecável. Único dono. Revisões feitas. S60 e se feliz. Muito bom. Preço de SUV 1.0 aí, né? Exatamente. Exatamente. Carro muito novinho. E está por 149. Quanto que é a tabela dele? A tabela dele era 159. Ela baixou, não sei quanto está exatamente agora. Mas baixou bastante a FIP. Já era 10 mil abaixo da FIP. Está ainda mais barato. Está mais barato. Vocês podem entrar em contato. E ele aceita a troca. Converse aí. Bons negócios. Obrigado, João. Obrigado. Do lado, nós temos um clássico. Ômega GLS. Segundo o dono, ele aceita a troca. Ano 93. Está fazendo 30 anos. Está bom para pôr placa preta já, hein? Não paga IPVA. Ah, uma beleza. Fale com o Augusto. De 53 por 49, ele atende você no 971451444. Tem gente aqui de olho, do lado, do clássico. Obrigado. Box. Esse é o Box só hoje, né, Rê? Só hoje, né? Fala, Caio. Temos o Box BBB. A gente não conseguiu chegar lá, porque está mais curto. A gente está sem o Zé. A feira está grande. Nós temos só uma hora. Não deu para ir lá hoje. Na semana que vem, prometo que vai. Eu vendo. Vendo para você. Tá bom. Eu vou fazer. Ó. Vale o Adventure. Achar inteira é difícil. O carro saiu de linha. E achar inteira é difícil. É uma Adventure 1.8 completa, ó. Vistoria da visão total. Feita aqui. Sem nenhum detalhe. Bacana. Ele está pedindo 53. Está bem abaixo da FIPE, que é 62. E olha o estado do carro. É o seu Antônio. Vendendo no 9. 4719. 44869. O quê? É a segunda na feira. Eu vou fazer o 9 igual o Zé Maria, tá? 9. Só que aí, eu não acabo de fazer. Aqui temos um S10 Flex. 2020. Esse carro é completo. 92 mil reais. Era 97. E ele deu esse desconto para você. A tabela é 119. Olha isso, gente. 119. Ele pedia 9,7. Está por 9,2. É o carro do Antônio. 947194486. Já deu. Já está falhando. Vou fazer mais um aí. Depois vou tomar água. Nissan Versa. Aqui a venda para vocês. É um Versa SL 1.6. Carro completo. Farol de milha. Olha o estado do carro. Que bonito. Tem roda de liga. Banco aqui bacana. Tem o radinho. Tudo certo. Esse carro tem 128 mil rodados. É o único dono. É o Agnaldo. Era 46 mil. Agora 43.500. Agnaldo atende no 944943546. É isso aí, Rê. Muito desconto, hein? Sou eu. Só descontos especiais no nosso box. Só hoje. Lembrando que o nosso box BBB aqui no Feirão, só aqui, tem carros de no máximo 35 mil reais. Vamos lá. Aqui a gente tem Jeep Compass Limited com 43 mil quilômetros rodados. Ele é 2018. Era 112.900. Agora 106.900 com desconto do nosso box só hoje. É o carro do Marcos, que atende pelo telefone 954594080. O carro está novinho. Bancos em couro. Top, top. O pessoal está pedindo aí na audiência e a oferta para vocês. Como é que é, Caio? Não vendeu não, né? Não vendeu não, né? Ainda não. Está sem placa? É. Ah, que a placa está no lado aqui. Está novinho. Está tão novinho e sem placa que a gente achou que tinha vendido. Vamos lá. A gente tem esse aqui no box só hoje também com desconto de 3 mil. Ah, mas o carro está sem placa, né? Mas é um Honda. Olha a placa aqui. Ah, a gente precisa da placa, amigo. Senão a gente não consegue anunciar. Ah, é o New Civic. Vamos lá. É o New Civic 2008 LXS com 174 mil. Era 38, agora 35,900. É o carro do Girleno. 940282721. E a gente tem aqui também um Fit. Eu preciso da placa, amigo. A placa do Feirão. É o Fit LX automático. Só hoje, menos 3 mil reais. Agora 40 mil. É o 9. 9974-8849. Se o senhor não colocar a placa, eu não consigo anunciar. Vamos lá. A gente tem o descontaço aqui. Era 42, agora é 39 mil. É o Fit 2013. E o telefone é o 99974-8849. Obrigada. Vamos que vamos. Agora com o Renault Captur. Renault Captur Intense. É o carro top de linha. É o 2.0 automático. Ele é 2018. Pode segurar. 78 mil é o que ele rodou. Era 79. Agora saindo por 63,990. Olha só o desconto, gente. E o João aceita trocas também. O telefone dele é o 0119-6456-2756. Boa sorte aí, João. Boa sorte aí, João. Boas vendas para você. E vamos lá de HB20. HB20 2016. Flex completar. Se ele estuda troca. O ano é 2016. Rodou 103 mil. Era 51,900. Agora só 47,900. O vendedor atende pelo 0119-9799-9336. Se você procurar HB20, olha só o desconto. Essa é a oferta. E a gente tem, olha, Jeep Renegade a diesel, Caio. Vamos para esse lado. Ih, está sem placa. Tem que pular. Vamos para a VIP. Ah, vamos para a vaga VIP. Vamos começar os carros da vaga VIP. Aqui, se você quiser fazer a Santa Fé, olha. Santa Fé é um carro bastante procurado e é raro encontrar. É a Santa Fé completa, com sete lugares, mais teto solar. Ela é 2016. Rodou 90 mil. E o preço que o Marcelo está pedindo, 106,900. Ele atende pelo 0119-5350-1662. Agora sim, a gente vai pela vaga VIP, para as vagas VIP, os nossos anúncios. Estamos passando aqui por esse corredor que está lotado. O pessoal está negociando bastante por aqui. A gente vai pular esse aqui que está sem placa. Vamos mostrar para esse lado? Aqui na ordem que é melhor. Acho que esse já foi. Aqui já vendeu? Ah, foi anotado. Ah, tá. Obrigada. Vamos lá. A gente tem Capture aqui, né? É a Renault Capture. Life 1.6 automática. O carro tem um único dono que está sendo visto aqui, sendo negociado. O carro tem laudo cautelar aprovado. Bancos em couro. Ele é 2019. Rodou 69 mil. E o preço que o Lucas está pedindo, 72,500. Ah, outro desconto. Valor para fechar negócio só hoje, 71 mil. Mais desconto. É o Lucas, que atende pelo 0119-9789-0406. A Capture Life está bonita. Agora sim, a placa chegou. Olha só. Vamos mostrar por dentro esse carro, Caio? É o Onix 2015 LT. 93 mil quilômetros rodados. 43 mil é o preço. Qual que é o ano do carro? Está sem o ano aqui? 2014, 2015. O telefone é o 0119-711-4209. Só preenche o ano aqui para nós. A oferta para você, ó. Chevrolet Onix está precisando... Ah, está aqui na frente. Agora que eu vi. 14 e 15. Obrigada. Boas vendas. E vamos lá. Agora nós vamos para uma oferta de fiesta. Já foi... Já foi vendido. Já foi vendido até. Já foi embora. Foi almoçar cedo o proprietário. Aquele 2010, que era pouco rodado e foi embora. E agora, ó. Nós estamos trazendo... É o Fox. Aqui não está escrito, mas é o Fox Highline 1.6. 121 CV. 88 mil de KM. Ele é 2018. Todas as revisões na concessionária. Vai manual. 88 mil KM. 53,500 é o valor que o Marcelo está pedindo. No 0119-655-07323. Que beleza! Beleza! E agora nós temos aqui Nissan. É o Versa 1.6 SL. Com ar, direção elétrica, luzes de neblina, rádio AM, FM, freio ABS. Ótimo carro. Ele é 2014. 132 mil é o que ele rodou. E o César está pedindo 42.500. Fala o seu celular aí para o pessoal que está assistindo a live. É você? É o César ali? É o César. Desculpa. Bom dia. 11-987-84-7211. A esposa vem aqui junto, ajuda a negociar, né? Sim. O único dono. Tem chave reserva, manual. Carrão. Carrão. É chegar e sair e ser feliz. Ser feliz como nós fomos. Vamos que vamos. Obrigada. Boas vendas aí. Boa sorte para vocês. E agora? E agora? Agora a gente tem muitos anúncios aqui das nossas vagas VIP. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar o HR-V. É o Honda HR-V EX 2016 com 133 mil de KM. Era R$ 82,900. Agora, olha o desconto. R$ 78 mil. E o vendedor atende pelo 011-965-424590. É isso aí. Para você que procura HR-V, uma ótima oferta chegando. Vamos já, HB20? Chegando por aí, HB20 S1.0 Unique 2019, R$ 149 mil de KM. Olha só. Na FIP, R$ 57 mil. Aqui no Feirão, R$ 46,900. É o carro que você negocia com o Kenny. E ele atende pelo 011-99793-8143. Tá bonito esse Gol vermelho, hein? É um Gol? É um Gol. Vamos lá. É o vermelho Ferrari. Essa cor aí chama atenção, ó. É o Gol Ferrari. Eu não tenho Ferrari, mas eu tenho um Gol Ferrari. É o Gol G4, alarme com chave, canivete, ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Ele é o 2012, rodou R$ 114 mil. E está sendo vendido pelo Leandro por R$ 24.500. O telefone do Leandro é 035-DDD-9882-7995. O carro está completinho. Para quem quer um carro completo, vindo lá de Minas, super conservado. É bom demais dar conta esse trem, uai. E agora? É o último ano. A gente tem o Clio. O último ano do Clio. A gente gosta de jornalista que é bem informado por isso. Ele já nos informou aqui. O último ano do Clio, esse é o 2016, rodou R$ 89 mil, preço R$ 34 mil. E o telefone é o 91573518. Então, você que quer um Clio aí no último ano que o carro está sendo fabricado no Brasil, você pode ficar com essa oferta. E agora? Para lá ou para lá? Vamos de Jeep Renegade? É o Renegade Moab. A diesel, na garantia ainda, olha. Ele é 2021, é um 4x4. R$ 31 mil rodou apenas. Está novo o carro. R$ 131 mil é o que o Marinho está pedindo. Passa o seu telefone aí para o pessoal que está assistindo a live. R$ 98580086. Está bom o carro? Está novo? Novo. Abaixo da tabela. Está R$ 135,5 mil. Olha que maravilha. Obrigada, viu? Boas vendas aí. Boa sorte. Para vocês também. Para você também. E agora? Agora o Marcão vai falar de outro Jeep. Outro Jeep. Já que você falou que você gosta de Jeep, o Compass é um carrão, né? Legal, né? O Jeep Compass, esse daqui, é um Longitude 2017. Tem só R$ 50 mil rodados. A FIPE é R$ 105 mil. Está o preço R$ 9 mil abaixo da FIPE. R$ 96 mil. É o carro do Joel. Tem banco em couro. Tem multimídia. Olha que bonito. Por dentro. Bacana. Multimídia grande. Automático. Tem tudo. R$ 96 mil na vaga VIP. Joel. Atende você no 94766. 4898. Lembrando, pessoal. Ferão Auto Show, você está vendo o ambiente que é aberto. E você não paga nada para vir visitar. É gratuita a sua visitação. O estacionamento é só R$ 20,00. Ou de moto, R$ 10,00. Não faça negócio lá do lado de fora, não. Venha aqui do lado de dentro, que a gente está esperando você. Olha que legal esse carro. Esse é um carrão, hein? E também está abaixo da FIPE. É um Jetta Highline com teto interior caramelo. É lindo esse carro. 2012. Nem parece que é um carro de 11 anos. E olha o precinho. R$ 59,900. Olha que carro espetacular. Ele está com Stage 2, Reiko. Tem motor de 250 cavalos. Escapamento. Molas. Molas Alonso. Molas. Todo carro em dia. R$ 59,900. É o carro do Sávio. R$ 9,5858. R$ 7,407. Gostaram do Jetta? Eu gostei, hein? Muito bacana. Olha do lado um carrinho bacana também. Um Toyota. É um Yaris. Na cor preta. Deixa eu puxar aqui o ano dele. Está com o laudo cautelar. Chave cópia. É um Yaris XL 1.5 2019. Está com o laudo aprovado. Pouco rodado. 37 mil quilômetros. R$ 75,990. É o carro do Joel. R$ 9,7660. R$ 74,39. Aqui, olha. Laudo cautelar. Aqui, olha. Vai dar um desconto para quem viu na live? R$ 74,900. Aí, olha. Pessoal, fala com o Joel. Isso aqui, olha. Isso é importante. Laudo cautelar, olha. Laudo recente, feito no carro. Isso é muito importante. É o laudo aqui da terceira visão. E aqui na feira tem o pessoal da visão total, que são nossos amigos. Olha, não compra carro usado sem laudo cautelar. Esse aqui está com o laudo certinho. É a sua garantia de qualidade. Antigamente, a gente falava, traga o seu mecânico para ver carro na feira. Hoje, não precisa. Faz laudo cautelar, que eles dizem se o carro está bom ou se não está. Mais um aqui, olha. HB20. Esse aqui é um NIC 1.0 2019. Carro de R$ 90 mil rodados. R$ 53 mil é o carro do Luiz. Telefone dele, 99997. 88. 88. 38. É isso mesmo? 88. Rapaz. É isso mesmo? Acho que é isso. Parece, né? É. É. Olha. Coralão. Carro que a Renata gosta também. Aí, olha. Toyota Corolla Espaçoso. XI 2.0. É novo, 2023. Essa cor, na minha opinião, é a mais bonita. 10 mil rodados ao preço. R$ 142,500. Telefone 9. Você que é o dono? Você que é o dono do carro? É você? Qual que é o seu telefone? Me fala aí. É 947250031. Bacana. Esse carro é zero assim? R$ 2023? R$ 2023. Manual, tudo certinho? Completo. Qual que é o preço de tabela dele? R$ 142,800. Boa. Isso está bom. Para quem vai comprar, tem que esperar, né? Para pintar a capa, pagar IPVA. E, cara, hoje vai ser um R$ 150,000 que vai sair, né? Se for comprar um zero. R$ 152,000 agora zero, né? Fora emplacamento, fora um monte de burocracias. Caramba. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Aí, olha. Vai sair mais... Olha, o novo é R$ 10 mil mais caro, fora o IPVA. A despesa de documentação aqui você já tem um zero, né? R$ 2023, R$ 10 mil rodados. Olha aqui, ó. Virtus Comfortline, sedã compacto, bacana. 2020 esse carro. Ele tem 86 mil rodados. É um Comfortline. O Caio está mostrando. Interior, couro claro. Todas as revisões. R$ 76,900. É o carro do Paulo. 993-228-189. O Caio já mostrou. É para quem é fã de Volkswagen. O Virtus é espaçoso demais. Aqui do lado nós temos uma vendedora que está vendendo a sua Toro Ranch 2.0 Turbo. Essa daqui é diesel, tá? É 4x4. E essa já é a frente nova da Toro. É a que está vindo na versão atual, né? Então ela teve as suas mudanças aí de versão. E essa já é a versão nova com estribo Santo Antônio, capota marítima, interior, couro marrom. E ela é diesel 4x4. Olha aqui, tabela. 179. Preço pedido 169. Depois ela baixou para 167. Está bem abaixo da tabela. Está muito bom. Está 12 mil abaixo. Pouco rodado. Telefone da Janaína 940 15 4278. Muito bom, hein? Excelente. Olha como está nova. Como diz o Zé Maria, está cheirando a tinta. Olha que legal ela. Do lado aqui nós temos uma BMW X1, que é o SUV Premium compacto mais vendido do mercado. Esse carro é 2013. Está num precinho, ó. Fantástico. 71 mil. Está 5 mil abaixo da tabela. Carro abaixo da tabela. É no feirão, pessoal. Carro com 130 mil rodados. 71 mil. Você não compra um carro zero hoje, ó. Osvaldo. 94327 5527. Aí o pessoal vai falar, Marcos, compra sim. Está com desconto. É, você compra um Peugeot 1.0, um C3, compra um Mobi, um Kwid. Olha o carro. A BMW, né? É outro nível, né? Para quem gosta, aqui do lado, ó. Tiguan. Tiguan 2011. Revisões aqui, ó. Na concessionária. Tem todos os carimbinhos aqui. Ela é motor 2.0 TSI de 200 cavalos. Farol Xenon. ABS automático. O Caio está mostrando o interior dela aí, ó. 100 mil rodados. 53 e 500 é o preço. O carro do Christian tem um rack de teto. Você que é o Christian? Já vai com o rack direto? Tudo certo. Do jeito que está? Do jeito que está. Tá bom. 53 e 500. O Christian atende você no 99737-0607. Vou fazer mais um. Fala, Caio. É. Depois vocês podem voltar um pouquinho, quando ficar disponível. Vocês podem ver a Santa Fé. Acho bacana. A gente só não mostrou dentro que o dono está lá no telefone. A gente não gosta de atrapalhar. Ainda está. Deve estar em reunião hoje, hein? Domingão. Eu faço muita reunião, mas domingo não, né? Melhor não. Melhor não. Melhor a gente trabalhar no ferão. Isso. Depois eu descanso. Ó, o Elantra 2.0. Esse aqui é 2016. 63 mil rodados por 67,900. O Caio está mostrando que esse carro tem uma linha interna muito bonita. Banco de couro. Está todo aqui, ó. Completinho. Tem multimídia. Câmbio automático. E ele é segundo dono. E ele estuda troca carros de até 45 mil. Ó. Está aqui a informação. A letra bem bonitinha. Está aí com a ficha preenchida. O Ricardo atende você no 960828712. Elantra. Muito bonito esse carro, né, Rê? Bonitão, bonitão. Bonitão. Chique. Top de linha. O pessoal pede, é. Ó, o pessoal está pedindo para falar o 9 igual do Zé Maria. Eu vou tentar, mas é difícil. Tem que ter um gogó, viu, meu amigo, para falar esse 9. Vamos mostrar essa HR-V? HR-V EXL automática. O único dono. Olha só. O Caio 2017 rodou 118 mil. O preço R$ 82,990. Está bonito por dentro. O Caio está mostrando. O Gabriel, ele aceita a oferta, tá? E é o 011-995-73-2335. Eu vou falar o 9 do Zé, hein? 9! 9-5-7-3-2-3-35. O Caio falou para não falar mais, que senão vai estragar o ouvido de vocês que estão assistindo a live. Vamos que vamos agora, olha. Fiat Pulse. É o Pulse Audace 1.0 Turbo. Está bonito esse aí, hein? Bancos em couro, ele vai mostrar lá dentro. O kit anti-vandalismo, travas e rodas. É 1.0 Turbo 2022. Rodou só R$ 13.400. Está cheirando a novo. Na FIP, R$ 106 mil. Qual que é o valor? Está pedindo? Faço R$ 105 mil. R$ 105 mil. Olha só, R$ 1.000 de desconto. Preço da FIP 106, ele está fazendo por R$ 105, o Roberto. E ele atende pelo 011-98609-2879. Novinho, né? Novinho, ó. O carro está cheirando a novo, literalmente. E agora temos aqui a HB20. Ah, mais cedo foi pedido o HB20X, ó. Nós vamos mostrar para vocês agora. É 1.6 Style 2018. Só 36 mil quilômetros rodados. O carro está saindo de R$ 70 mil por R$ 68 mil. Dá uma olhadinha aí no carro por dentro. É o 2021. 97 e 200 é o que ele rodou na FIP. R$ 70 mil, era R$ 64 mil. E agora? R$ 61 mil. Só R$ 61 mil para você que está assistindo a live. Leandro, dá o telefone aí para o pessoal que está vendo. 11-99472-3072. Obrigada, obrigada pelo desconto. Vamos vender. Valeu, ó. O descontão de R$ 3 mil a gente conseguiu agora. Para você que está assistindo a live. Ó, o pessoal está olhando aqui o Citroën Aircross GLX. Diz, única dona. Homem-se. Você está fugindo de mim? Ah, perdão. Você vai comprar. Diga aí para mim. É porque ali tinha... Eu achei que era um nome de mulher, mas é você. É o Guilherme. Guilherme, fala para mim sobre o seu carro. Então, esse é o Citroën Aircross GLX 2012. 105 mil km. Única dona. E... É a menor quilometragem. Até no WebMorto, se procurar, não vai achar que a quilometragem é mais baixa nesse ano. E nem num preço mais baixo do que esse também. E qual que é o preço? Impecável. R$ 34 mil. Você pesquisou, hein? A gente gosta sim. Fiz a lição de casa. E o pessoal está gostando também. Eles fugiram de mim, que eles não quiseram falar comigo. Mas eles estão gostando. Ó, vai comprar? Gostou desse carro? Está legal? Amei. Estou quase comprando. Ó, ele está quase comprando. Então, já que eles estão quase, você pode comprar. Vamos ver quem compra mais rápido. Obrigada. Valeu. Boa sorte. Boas vendas. Vamos lá. Agora a gente tem Renegade. Vamos de Renegade. Saia de Renegade Longitude aqui do Ferão Auto Show. Esse é um 2016. Rodou 72K. Preço R$ 73 mil. É o carro do Luiz. E o telefone do Luiz é o 9997-8838. O carro todo preto, vidro filmado. Está bem bonito. E agora nós temos aqui também a Tucson. É uma Hyundai Tucson GLB 2.0 2011. 224 mil quilômetros rodados. O preço é R$ 33 mil. É o carro do Rafael. Tem a vistoria ali da Prime Cautelar. É muito importante o laudo cautelar. E o telefone dele é o 011-96690-6171. Bancos em couro. Interior conservado ali. O Caio está mostrando. E é isso. O Marcão está cantando aqui uma sofrência. Ele falou que não pode cantar no ar porque tem muito palavrão. Eu não vou nem reproduzir a música para vocês. Passou um avião e nele estava escrito que o Toyota Etios Platinum Automático Completo 2019 do Reginaldo vai ser vendido agora. R$ 199 mil de KM. Preço é R$ 58 mil. Lembrando que na Fipe, olha, R$ 67 mil. O Reginaldo está pedindo só R$ 58 mil. O carro está top. Bancos em couro. E o telefone dele é o 962513142. É o Etios. Valeu. E agora? Adoro o carro vermelho, gente. Olha só que lindo que ele fica no vídeo. É o Ford KSE 1.5. Completo. Quatro pneus novos. É o quatro cilindros. Ele vem com o Step sem uso. Está impecável. Vem com o manual do proprietário no carro. É o 2016, R$ 117 mil. Ele rodou R$ 39 mil e quinhentos. O preço está abaixo da tabela Fipe. É o carro do Daniel, que atende pelo 011 970649034. Continuando nessa fileira aqui, nós chegamos neste carrão. Gente, presta atenção. É o Edge SL 3.5 V6. É tão grande que é até difícil arrumar a plaquinha ali. Bancos elétricos com aquecimento nos bancos. Oito airbags. Eita, está difícil aqui. A placa está caindo. Deixa eu segurar. O carro vem com oito airbags. Quatro pneus novos. Controle de estabilidade. Manual do proprietário. Chave cópia. Laudo cautelar 100% aprovado. Está impecável. É 2013. Rodou R$ 148 mil. E está custando R$ 63,900 preço abaixo da tabela Fipe. Vamos lá. O telefone do Daniel é 011 970649034. O vento me atrapalhou aqui, mas o carro é top. Deu para ver, né? Vamos fechar aqui essa fileira com o Polo 200 TSI 2019. Com o pacote TEC mais rodas aro 17. Ele é 2019. 50 mil quilômetros rodados. R$ 76,500 é o valor que o Roberto está pedindo. Anota o telefone com o DBB 043-988-63-6731. Acabamos este lado aqui das ofertas. E agora o nosso amigo Marcos Camargo. Muito bom. Vou passar o lead, Rê. Obrigado. O pessoal já está perguntando, mas onde fica? Que cidade? Como é? Pessoal, aqui é o Feirão Auto Show. O Feirão aqui no Center Norte. Estacionamento do Center Norte. Tem todo domingo das 7h a 1h da tarde. Entrada de visitantes é gratuita. Estacionamento, R$ 20,00 carro. R$ 10,00 moto. E tem tudo isso aqui todo domingo. Então você pode vir para cá para comprar o seu carro usado. Ou para vender o seu carro também. Tem um universo de compradores aqui de todo o Brasil. É perto da estação Tietê. É pertinho ali. Você pode descer no Tietê, dar a voltinha, vem para cá. Ou então, só colocar a Center Norte. Você vai achar as placas, as faixas, para facilitar você. Posso mostrar aqui rapidinho, Caião? O pessoal tem aqui os serviços da feira. Aqui é o estande da Visão Total. Eles fazem o laudo cautelar na hora para você. Te dão aquela segurança para você que está comprando, que está vendendo. Pode vir para cá. E do lado ali, Autofeira, financiamentos. Está um, dois, três mesas ali em atendimento, aprovando o crédito. O crédito está voltando a ficar um pouco melhor, de taxa melhor. E eles têm todos os bancos. Tem Itaú, Santander, C6, BV, Bradesco. Vem para cá, tem até plano sem entrada. Só que você tem que consultar e aprovar aqui. A galera manda muito inbox para a gente. Ah, eu quero financiar este sandeiro. Quanto fica? A consulta é só aqui na feira. Vem para cá. Você não vai se arrepender e vai fazer bom negócio. Olha isso aqui, gente. Olha que barco. Essa aqui é a barca mesmo, né? Olha aí que bacana. É uma Chevrolet C20, placa preta, 89, 74 mil rodados. Você não acha esse carro. O preço é 85 mil. É o carro do Mauro. Olha isso. 93141, 1001 é o telefone. Ó, o interior com os bancos dela. Ó, o câmbio dela ali, ó. Tem som com controle remoto. Tem manual do carro. Ó, o espaço desse carro, gente. Maravilhoso. Pintura está zero, Rê. Olha. Parece aqueles carros do Lata Velha do Luciano Huck. É. Só que nesse é original, né? É mais bonito e no projeto concreto. Olha que bacana. A roda original, rapaz. Está com placa preta esse carro. Realmente é um carro de coleção. 89. 89 e você não acha de jeito nenhum nesse estado. Bem bacana o carro, ó. Mostra a plaquinha aí, Caião. É uma C20 Custom. Tem manual, tem tudo do carro. Linda, linda, linda. É completa. Tem área e direção. Completona, né? Aí, rapaz. O Wellington está passando mal. Bacana demais. O Wellington está passando mal. É linda, né? Mostra de novo aí, Caio. Seu sogro tinha uma? Meu sogro no sul tinha uma bege. Também com adesivinho na lateral. É, era toda assim. Mas a dele não estava tão conservada. Acho que ele vendeu bem mais barato. É, mas olha que coisa linda. Essa é o coração bate forte. Essa bate forte, né? Eu sou apaixonado pela D20. D20. É. A C20, bem bacana. Ó, City Personal, único dono. Manual, chave cópia 2019. Tem aquela travinha de roda. 80 mil rodados por 76,700. É o carro do Carlão. Essa era a versão mais em conta do Honda City. Não tem mais essa versão. Que era da outra geração. O Carlão atende você no 940049914, Carlão. Tá aí, ó. Honda City Personal, lindo carro. Impecável. Do meu lado aqui, ó. Temos um Tiggo. Esse daqui é o Tiggo 8, né? O LED, ó. Bacana aqui, interessante. Vamos mostrar aqui por dentro, ó. Teto solar. Já tô vendo ali que é o grandão. É o Tiggo 8. Turbo GDI, esse carro aqui. 2022. 40 mil rodados. Ó, uma multimídia grande. Banco de couro. Aquele freio eletrônico. O carro é completão por 155 mil reais aqui na feira. É o carro do Agnaldo. E ele atende você no 96214598 pra você. Fui fazer graça. Além de engasgar, ainda não consegui fazer. Desculpa, Zé. Você é você. A gente, né? A gente tenta. Honda HR-VX 2017 completa. Pra mim, é a cor mais bonita do HR-V. É vinho. 2017, pouco rodado. 91 e 500. Ó, banco de couro automática. O carro do Guilherme. O telefone dele é 981126439. Ele fala com você pra vender esta bela HR-V. Carro Honda. Tem até pneu ali. O pelinho do pneu, que é novo, né? Belo carro, né? Muito bacana. Do lado aqui, temos uma Toro. Pra quem quer espaço. Uma picape boa. Essa daqui é uma Freedom 2020 com multimídia. E tem telas ali atrás, ó. Ela já tá abaixo da tabela e ele ainda tirou quase 5 mil reais. 95 e 900. É o carro do Luciano. 979773441. Olha aqui, ó. O Caio tá mostrando, ó. Ele tem as telas aqui atrás, ó. Tá tocando um sertanejão. A multimídia grande. E é câmbio automático. Acho que é 1.8 flex, né? Esse carro, 2020. Muito bonita, viu? E tá num preço muito bom. Só de tela ali deve ter uns 5 mil reais de equipamento. Você tem... Vai fazer o Pix? Ah, tá. Pensei que você ia tirar o dinheiro do... Aí, Caio. Hã? Pra tirar dinheiro, eu pego a C20. É, bacana, né? Eu também. Ele falou, peraí. Ia tirar o dinheiro do bolso. Aqui do lado. A geração nova da estrada. É o carro mais vendido do Brasil. 2022. 2022. Pedem muito e tem poucas. 25 mil quilômetros. É o carro do Hussein. Agora dá pra ler bem, Rê. É Hussein. Não é Ruslin. Hussein é você? Ou você tá vendo o carro? Não, o Hussein não tá. Ele não tá prestando atenção na gente. Não, ele tá vendo o carro. Tudo bem? Você tá procurando uma estrada? Tá de olho numa estrada? Tô de olho, mas é pra fazer uma troca. Ah, uma troca. Qual que é o seu nome? Dorival. Você vem de onde, Dorival? Carapicuíba. Carapicuíba. Vem olhar os negócios aqui na feira. Vim comprar um carro, fazer uma troca no ONU e no Focus. Muito bom. Então, boas vendas aí. Boa sorte pra você. Cadê o dono pra trocar? Não sei, rapaz. A gente também tá procurando ele. Eu tô atrás de uma HB20, mas... É, ó, isso aí é bom, né? É, então tá bom. Boa sorte, viu? Bons negócios pra vocês, ó. Ele disse que aceita a proposta. Hussein, aparece aqui no seu carro. Tem interessado aqui, ó. Tem dois carros pra botar aí. Tem dois carros pra pôr na troca, ó. 9, 4, 7, 8, 2, 5, 1, 5, 7. Gente, a feira é isso. A feira é a bolsa do automóvel. O cara vem, quer pôr uma troca, um periquito, um papagaio. Mas vende a Amora? Não, a Amora não vende. Aqui do lado, ó. Tucson GLS B Flex, tá? 2017 esse carro. Bem terona, bem linda. É o carro da Jusceli. Ela já fez o laudo cautelar na visão total. Tá aqui, eu vou entrevistar ela. Aproveitar que ela tá aqui. Tudo bem, Jusceli? Tudo bem. Você está com o verde auto show. Então você já pode ser entrevistada aqui e trabalhar com a gente. Fogo de vergonha. Fala do seu carro aí, por favor. Ah, é um carro excelente. Só tô vendendo o mesmo porque, por um outro propósito maior, né? Compra de um apartamento. Então por isso eu estou desfazendo. Mas é um carro que eu comprei. Mal sai da garagem. É mais pra viajar mesmo. Ela é pouco rodada, né? O banco não tem nem marca de nada. Tudo muito conservada. E aí fala com você, passa o seu telefone. É 119-7665-7440. Tá bom. Jusceli, né? Você veio de que lugar, de São Paulo? Zona Sul, da Capão Redondo. Capão Redondo. Muito bom. Então boa sorte pra você, viu? Carro tá lindo mesmo, gente. Fala com ela que a Tucson é muito procurada. Mas você achar pouco rodado é difícil. Porque é um carro já bem malhado. O pessoal usa muito. Então é difícil de achar. Aqui uma Mercedes, nós temos uma B200, que é um hatch mais altinho, né? Motor CGI por R$ 75 mil. É o carro do Roberto. E ele atende você no 992525766. Belíssima Mercedes B200 aqui pra você. Aqui do lado nós temos um carrão também. É uma X5. É uma BMW X5 Sport 2012. E 12 essa? É isso mesmo? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Um prazer, viu? Bom dia. Bom, esse carro é completão de tudo. Que motor é V8 esse? Esse é V8 biturbo. Quantos cavalos tem esse carro? Esse tem 405. Bom, hein? Belo carro pra viajar, né? Boa. Quatro pneus. Os pneus são ham flat, esses pneus da frente. Aquele pneu que é a prova de furo e tudo, né? Furo. Cinco e meio cada pneu desse. Muito bom. Vinte mil reais de pneu. Sem dúvida. Faz um mês, faz um mês. Pode olhar os pneus da frente. Muito bacana. Quanto o senhor tá pedindo no seu carro? É pra vender hoje. Isso eu abaixei mesmo o negócio, porque eu tô investindo em imóvel. Setenta mil. Setenta mil leva hoje esse carro. 2012, né? 2012, tá. Deixa seu telefone, por favor. É 995898468. Tá bom. Falar com? Gonçalves. Gonçalves. Que bairro que o senhor veio? Alphaville. Muito bom. Tá pertinho aqui da Zona Norte. Obrigado, viu? Obrigado. Boa sorte, viu? Olha que bacana. Você com setenta mil reais, você vai comprar um SUV com motor V8 Biturbo, rapaz. É outro papo, né? Pra gente... Só no Feirão Auto Show que você encontra essas e outras ofertas. Para parafrasear o Zé Maria, esse aí é um Aras. Você pega o carro, bota uma vara de pescar e vai. Vai. Mato Grosso, Pantanal, vai e simbora. Pra onde você quiser. Pra onde? Vamos acabar aqui. É a última essa aqui, Caião? Essa bela Amarok, hein? Amarok é motorzão V6, né? É potência demais. É estrada, né? Muito legal. Branca, com estripo, com capota marítima, com rack de teto. É a Highline. Ou Rigline. É, o Zé fala Rigline. Rigline 2014, manual, chave reserva. Sem pau, cem mil reais. Fala com o Wilson, 98271-2908. Ô, Rê, posso te convidar pra encerrar? É claro. Que o Criador te ilumine, aquela coisa. Amém. Vamos nas palavras do nosso querido Zé Maria. Olha, pedimos pra que o seu domingo, a partir de agora, seja abençoado. Que o Criador te ilumine, ilumine a sua família. Que te traga saúde, paz, prosperidade. Salve, salve pra quem é de salve. Viva, viva pra quem é de viva. Eu sempre quis fazer isso. É, bom, né? E você fica agora com a nossa finalização, com o nosso querido Marcos Cagamarco, da nossa live. Lembrando que temos, serão alto show, todo domingo, a partir das 8 horas até as 13 horas. A partir das 7 até as 13 horas. E domingo que vem, tem ferão? É claro que tem ferão. Sem prova na roxa de corrida. Ah, é verdade. Corrida atrapalhou a nossa entrada. A partir das 2 da semana que vem, entrada normal. É isso? É isso. Beijos para todos vocês. Domingo que vem, estaremos de volta. Zé, muito obrigado, viu, aí pela presença hoje. O Zé tá se recuperando, né? Tomou um medicamento que é mais forte, que ele já tomava, mudou a fórmula. E ele voltou pra casa, fez só a abertura. Então, Zé, um abraço pra você. Boa recuperação, fique com Deus. E o Cezão que tá fazendo um podcast aí, é um projeto novo que ele tá fazendo. Ele grava sexta, sábado, direto. Aí o domingo ele pediu pra descansar. Então, um abraço pro Cezão, um beijo pra Paulinha. Obrigado, Zé Maria. E domingo que vem nós estaremos aqui com o Zé Maria, aqui a Renata e eu também estarei aqui. Muito obrigado. E até o próximo domingo. Compre seu ingresso aí pro maior feirão do Brasil, que é o Feirão Auto Show. Grande abraço. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Você sai de hoje? Ah, hoje não. Falamos muito.